Boa tarde a todos e boa tarde Bruno Barros. Boa tarde Kati Navarro, muito boa tarde para você que está em casa. Isso, no Sem Censura de hoje nós vamos falar de design de interiores, paisagismo e música. A piauense Patrícia Melody está lançando o seu quinto álbum autoral. Dois Deuses e Eu será lançado depois de amanhã no Teatro Rival aqui no Rio de Janeiro. Isso, Marcela Bacelar é design de interiores. Ela vai dar dicas de como fazer uma reforma e dar cara nova para sua casa sem gastar uma fortuna. Simone Borges trabalha no TRT e adora uma reforma. Ela vai contar para a gente um pouco da sua experiência com as muitas obras que ela já fez em casa. Você gosta de reforma, Bruno? Eu adoro o resultado. A obra, aquele barulho de furadeira é meio chato. Eu também, gente, eu confesso a vocês que a obra em si eu também não gosto, mas eu acho que hoje a gente vai até gostar. Quem sabe, né? A gente aprende tanta coisa aqui. Gina Fiuza é paisagista. Ela explica como usar plantas para decorar uma casa e quais as plantas mais adequadas para cada ambiente. E você aí de casa, é claro que está super convidado a participar do programa de hoje. É só você colocar a hashtag sem censura nas redes sociais ou então se você preferir, não tem, né, Cátia, a rede social, Facebook, Twitter. Manda um WhatsApp, anota aí o número. É 021-99-0353-29. Isso. A gente lê aqui e depois a gente também lê todas, não é isso, Bruno? Quando acaba o programa, os convidados e tudo. Patrícia Melody, é com você. Você está preparada para abrir o Sem Censura? Preparadíssima. Estou em casa. Oba! Estou aqui do meu lado com os meus dois parceiros e sócios e músicos, Alexandre Rabello. Isso. E Elcio Cáfaro. Oba! Muito bem. Sejam muito bem-vindos. E vai tocar o quê? A gente vai tocar uma música chamada Onde É Que Você Está Agora? É um short e é o nosso novo lançamento lá do B do disco que foi lançado com esse símbolo. Então vamos lá. Vamos ouvir. O que é que faz a essa hora? 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 Onde é que faz a essa hora? Onde é que você está agora? Onde é que você está, meu bem? O que é que faz a essa hora? 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 Onde é que faz a essa hora? Onde é que faz a 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 hora? Você se perca que você me esqueça nessa multidão? Onde é que você está agora? Onde é que você está, meu bem? Patrícia Melody, você vem pra cá E os músicos voltam no final do programa Pra mais um ótimo show aqui pra nós na TV Obrigada, daqui a pouco meninos Patrícia Melody, mas que bonito você dizer que na verdade Você não tem medo, ou melhor, na sua canção O pior medo é não ter um amor ou perder esse amor Ou alguém que a gente ama muito O resto a gente vai levando a isso, Patrícia Melody? Eu acho que o medo é uma palavra que não vive muito no meu dia a dia Eu não posso ter medo Desde pequena, muito destemida Mas eu tenho medo de perder coisas significativas Por falta de preparo, por imaturidade, por arrogância Então, deve ser algo doloroso demais você perder Por exemplo, alguém que você ama Porque você não soube administrar Ou porque você foi fraco Óbvio, cada momento é um momento Mas é doloroso você ter tido na mão e ver perder Mas aí, de resto, cobra, polícia, ladrão Isso aí a gente vai gostar Altura, avião, a gente supera Isso E esse shot muito agradável da gente ouvir É só uma faixa desse álbum que você tem aí São 12 canções, está correto? São 12 canções autorais A gente insiste nessa batalha pelo autoral Dessa vez é um disco muito curioso, interessante Porque foi feito em parceria de arranjos e de produção Alexandre Rabeli é o produtor do disco Mas eu, Elcio e ele fizemos todos os arranjos em conjunto Então é um disco dividido, colaborativo, de parceria e de talentos reunidos Isso é muito feliz e muito novo no meu trabalho Porque não é só meus músicos, eles são meus sócios, meus parceiros Realmente parceiros Não, eles não são os deuses, calma Eles são semideuses Há até uma briga porque Jorge Salomão, que é o diretor do espetáculo E o Cristóvão, que é o roteirista São os outros deuses, são cinco semideuses Imagina esse Olimpo louco Mas eles são meus parceiros Os deuses se referem a duas energias Assim como a Patrícia também Hoje me perguntaram em uma entrevista Quais eram os pilares da minha carreira O que eu achava? Os dois pilares são o afeto e a luta Eu acho que, por um lado, a mãe, o colo, o amor, a doçura Enfim, o afago que me guia E também a luta, a resistência, a continuar cantando, é não desistir Eu acho que ser sucesso é não desistir Ser sucesso é permanecer fazendo Eu tenho uma carreira discográfica que começou no ano de 2000 Em 2000 eu tive música e novela da TV Globo Em personagens legais Tive um bom destaque, mas não foi aquele sucesso que deslanchou Então permanecer viva Realizando e fazendo Apesar dessa nuance da vida Eu acho que isso é da luta Não desistir Então esse disco tem um lado que é Iemanjá Que eu uso esse arquétipo de Iemanjá Que é a mãe, que é o afeto, que é o carinho Que é a doçura através das canções de amor Que tem dentro do disco E do outro lado, dois deuses e eu Que é a guerreira, que é falar É para lá ou para cá Você vai ter que decidir É a luta dessa mulher que não desiste Que eu falo que sou madeira que cupim não rói Sou Patrícia Mello Sou do Piauí Vai encarar E é isso São essas duas faces Sempre foi assim desde pequenininha? Acho que sim Acho que eu sempre fui do afeto Muito afetuosa E muito Arriscando o chão Patrícia Mello Para o pessoal que está em casa Para o público Já que você mencionou Que você teve músicas e novela E de sucesso Você pode dar uma palhinha Um exemplo Para o pessoal saber quais são? Posso Eu tive duas músicas e novela da TV Globo Uma foi no ano de 2000 Na novela Porto dos Milagres Que reprisou agora Na TV Canal Viva Que era o tema da Julia Lemert Que falava Sem amor Sem amor fiquei sozinha E a saudade levantou Sem amor acordo cedo Mas não sei para onde vou Sem amor fiquei doente Meu carinho enferrujou Porque não dá para viver assim Não dá para viver sem amor Então isso foi lindo Porque tocou no Brasil todo Mas eu estava toda despreparada Sabe quando aquele grande sucesso vem E você não tem disco nem banda Nem está pronta para aquilo Eu tinha vinte e poucos anos Foi uma loucura Dez anos depois Rolou esses dez anos sabáticos Fiz dois discos nesse período Que foram indicados a prêmios Mas não tocaram no rádio Nem foram para a televisão Um dia no meu quarto disco Do outro lado da lua Estava tocando no rádio Uma bossa nova Chamada Não E aí o Máriozinho Rocha tinha ouvido Ele ainda estava na TV Globo E quis a música Mandou um recado para mim Que queria a música para colocar No personagem da Grazi Massa Fera Na novela Aquele Beijo E aí foi para o tema da Grazi Massa Fera E ela linda de viver Ela loura espetacular Com o Ricardo Pereira Que era o português Mas havia um triângulo amoroso De um lado tinha a Giovana Tonelli Que é minha amiga Falando Meu Deus, eu estou torcendo pela Giovana Mas ao mesmo tempo Eu quero que a Grazi vá para frente Para a música E aí tocou muito Foi muito bom Também num outro momento Não era uma novela das oito Porque a minha primeira oportunidade Já foi pé na porta A novela das oito Tema de Jorge Amado Baseado em obra de Jorge Amado Foi forte aquele primeiro Agnaldo Silva E aí dessa vez Foi aquele beijo E foi lindo Era o Talma dirigindo Era uma galera super bacana Como era aquele beijo? Aquele beijo Espera aí Deixa eu me lembrar Porque Inclusive é o contexto Que eu penso Essa música é meio alcoolizada Até hoje eu tenho Lápis de memória com ela Não, não vão levar você de mim Haja o tempo que houver Tempo trago o que vier Nem beijos, nem desejos Levarão você de mim Tempo, passo que passar Gente linda a rodear Olhares nem lugares Levarão você de mim Nosso riso, nossa chama Nossos sonhos, nossa cama Não vão levar Não vão levar Não Não vão levar você de mim, não Olha aí Patrícia Melody Que voz linda E que músicas Com letras poéticas Eu te pergunto agora Você tem do seu lado Uma revista Tem também Deixa eu te falar aqui Porque esse lançamento É um lançamento muito rico Com muitas coisas Eu até mandei um áudio louco Para os meus amigos Calma Patrícia Calma que é muita coisa Nesse show A gente tem uma abertura poética Do Jorge Salomão E do Cristóvão de Chevalier Que são respectivamente O diretor e o roteirista Desse espetáculo Eles vão abrir com poesias Jorge está lançando O livro dele reunido Com a obra dele reunida Esse ano Tem disco saindo Pelo selo Sesc Que eu também vou cantar O Cristóvão Está mais do que nunca Fazendo coisas com as poesias dele Eu quis que eles abrissem Porque são meus semideuses Do meu Olimpo E tem o lançamento Da revista Revestre Essa revista É uma revista do Piauí Publicação do Piauí Made in Piauí É uma revista Cheirosa Gostosa de pegar Porque publicações São assim Você tem que gostar De pegar Uma revista E mais do que isso O conteúdo dessa revista É que é fantástico Eu posso Se eu puder dar uma referência De revistas Para vocês entenderem um pouco No Brasil Porque essa revista Está para ser assinada Você pode fazer Sua assinatura Está mais próxima De Caros Amigos Revista Cult Revista Piauí E essa é a nossa Só que é a nossa Made in Piauí Revestre Essa é do Piauí Real Essa é do Piauí Real Quero mostrar para vocês Porque foi a publicação De mais prestígio da minha vida E estou muito orgulhosa E por isso que eles estão vindo Lançar essa revista aqui Olha a matéria Que tem comigo Que são oito páginas De matéria É muita matéria Contando uma história Uma história De vinte e tantos anos De carreira Dessa mulher Que é mãe Que é cantora Que é faxineira Adora água sanitária Enfim Esses dois lados Essas duas faces Da artista Que eles contam aqui E eu estou muito orgulhosa Muito feliz Eles vão fazer Esse lançamento lá No Rival Também os editores Vão falar sobre essa revista Eu estou super orgulhosa Porque tem coisas Cate Que é De tempo de estrada Não adianta Não é questão de like Não é questão de sucesso Não é questão de dinheiro Não é questão de dizer Que eu sou o último sucesso Da última semana Porque eu nem vivo mais disso Mas de prestígio do tempo Porque o tempo de trabalho Ele conta A gente vive num país Da supremacia da juventude A gente vive num país Que adora Quem tem Ai, que sucesso de internet Amanhã ninguém sabe mais quem é Mas a gente tem que se voltar Um pouquinho Para certos valores De tempo De construção de tempo Um profissional que tem tempo Que já viveu várias coisas Que tem uma experiência Ele é um profissional Que eu confio Porque ele tem o tempo A favor dele Óbvio que você pode usar o tempo De uma forma ruim Ficar rancoroso Ficar mal Aquele artista que reclama De tudo Porque tu Ah, isso é jabá Ah, isso não tem talento Não Com doçura Mas usar o tempo a favor Eu acho que o tempo Está vindo a meu favor Estou virando uma coroa legal Ah, coroa Patrícia, o espetáculo É dia 21? Dia 21 No Teatro Rival Aqui na Cinelândia Tem ingresso Amiga É só colocar o nome Na lista No Facebook No evento Mas os 100 primeiros Também tem desconto Vai ter a participação Especialista Eu ia esquecer Está vendo? É muita coisa Do Daniel Gonzaga Daniel é filho do Gonzaguinha Neto do Gonzagão Mas é um grande compositor também Uma voz peculiaríssima Está fazendo um trabalho Com a obra do avô dele E um outro trabalho dele É autoral Chamado Encourado Então ele vai entrar no palco Cantar onde é que você está Agora comigo Depois ele fica com o violão Faz duas faixas autorais Do encorado E depois me chama de novo E a gente vai cair No Luiz Gonzaga Porque o Gonzagão É tudo de bom Patrícia Mello De tudo de bom É você, meu amor Muito obrigada Muito obrigada É muito bom É muito bom ouvir você cantar É muito bom ter você Para uma conversa de tarde Não é não, pessoal? Eu adoro ouvir aqui Acho esse programa necessário Acho que está lindo hoje Cheio de mulheres poderosas Nosso querido ali Só assim, né? Ai, meu Deus A alma feminina hoje O tema de hoje Está vendo que a Cate Está cheia de planta Aqui em volta dela É reforma da casa segura Eu gosto do resultado Como você mesmo falou Mas tenho medo de reforma Que reforma separa mais casal Do que infidelidade Ih, gente Então, olha só Pessoal Vamos deixar É sério Já vi casal que traiu Voltar a ficar de boa Agora eu já vi casal No final da reforma Acabar o casamento Para nunca mais Então, acho perigoso Gente, olha só A gente vai deixar então Esta reflexão De Patrícia Melody Para o nosso intervalo E o Sem Censura Volta já Estamos de volta Com o Sem Censura De hoje Ainda há pouco A gente falava Com a Patrícia Melody Que deu um verdadeiro show Aqui para a gente Cantando E ela deixou Uma pergunta no ar E aí eu vou passar Para a Marcela A Marcela Bacelar Que veio falar Exatamente de casa Como é que a gente pode Por exemplo Montar uma casa nossa Usando menos dinheiro Ou menos recursos E a Patrícia dizia Que já viu até casal Se separar Por conta de reforma Você já ouviu histórias assim? Complicado Às vezes acontece Durante a obra Alguns atritos Mas no final Dá tudo certo O importante é Um ceder um pouco daqui Outro dali A gente vai adaptando Os gostos dos dois Marcela Esse tipo de reforma Por exemplo Realmente pode causar Muito estresse Como é que a gente Minimiza os estresses De uma reforma? Eu acho que o tempo Da reforma E de repente O nível de intervenção Acaba potencializando Alguns estresses Quando é uma obra Mais rápida Com mudanças Mais pontuais A coisa é mais leve Mais sutil Agora é claro Que se a pessoa Está buscando Uma reforma Mais radical Ela tem que também Estar preparada Porque não tem milagre Faz parte O quebra-quebra E a gente procura Informar Explicar Como é que vai ser O processo Eu acho que a questão Do cumprimento do prazo É muito importante Porque se a pessoa Já se programa Para ficar seis meses É uma coisa Se aqueles seis meses Viram um ano Já gera Uma confusão maior Agora Marcela Hoje a gente sabe Que tem algumas formas Da gente minimizar Os problemas Então por exemplo Eu quero mudar O meu banheiro Mas eu não quero Mexer em azulejo Porque tirar azulejo Vai ser uma complicação Eu tenho formas De fazer isso Diferente Com certeza Hoje existem muitos Recursos diferentes Antes uma coisa Que já se fazia Há bastante tempo Era pintar o epóxi A tintura epóxi Você pinta De qualquer cor Ela é resistente A água E você conseguia mudar A aparência inicial Só tem um cheiro horroroso Que todo mundo tem Que sair de casa Tem um epóxi Tem um tipo diferente Com menos cheiro Existem muitos Uma variedade Muito grande de materiais Hoje em dia No mercado Cada ano Lançam mais coisas Então hoje em dia Tem texturas Que cobrem mesmo Os azulejos Você pode maçar E depois Aplica uma textura Tem o cimento queimado Tem textura Sabe Você faz com qualquer cor Isso é muito legal E dá para aplicar Até em bancada Eu fiz recentemente Alguns projetos assim E você cobre Por exemplo Ah, eu não Enjoei dessa pedra Desse mármore Ou cheguei Num apartamento alugado Não gostei Não vou quebrar Negocia com o proprietário Se ele topar Aplica essa textura Em cima da cuba Isso que é cimento queimado Eu achei Microfone Do cimento queimado No banheiro Por exemplo Vai ficar muito legal E é resistente A água A umidade É resistente Claro, você aplicando Por cima Do revestimento existente Você não precisa Refazer a impermeabilização Que é uma coisa Que quando você quebra Você tem que refazer A impermeabilização Marcela Você trouxe Alguns exemplos Para a gente Nós temos Algumas fotos Do trabalho Da Marcela E também De algumas situações Que ela pode fazer Para a gente Alguns comentários Vamos ver Isso Esse projeto Não fala muito Dessa questão Do revestimento Eu trouxe mais A questão Da base neutra O branco Mostrando que De repente Você não precisa De fato Quebrar tudo Mudar todos os revestimentos E aplicar um monte De material colorido A decoração Entra Como um fator Trazendo a personalidade Do morador É romper um pouco Com esse preconceito De que Sem reformar E quebrar tudo Eu não vou conseguir Deixar com a minha cara Basta você Trazer um mobiliário Que tenha a ver Com a sua personalidade Acrescentar elementos Que tenham Um valor afetivo Memórias Então Muitos dos nossos projetos Do estúdio Têm essa base neutra Esse branco Predominante E você vê Que mesmo assim Um difere Completamente do outro Porque traz ali O toque pessoal De cada cliente Nesse projeto Onde aparece o quarto A gente entrou Com a pintura Como um recurso Também Muito fácil Então Aqui com uma meia parede Pintada Você faz uma cabeceira Não precisa de uma marcenaria Não precisa Isso é um recurso Super barato Que te permite Renovar o tempo todo Sem gastar muito Nesse banheiro Por exemplo A gente aplicou A textura branca Em cima do revestimento Existente Não teve quebra-quebra Assumimos ali A cuba Com o sifão Embaixo aparente Jogamos um móvel Solto Não precisa ser tudo Muito encomendado Planejado Sabe Isso também economiza Aí já mostra um Que a gente aplicou O cimento queimado Nas paredes inteiras E colocamos um espelho No fundo Então dá essa sensação De profundidade Que amplia o espaço Do lado direito Ali onde a gente está mostrando Tem a luminária Um pendente Eu gosto muito de falar Dessa parte de iluminação Porque muitos apartamentos Vêm com uma iluminação Muito básica Aquele único ponto central De luz em cada ambiente E para não ter que quebrar tudo Refazer gesso Detalhe Rebaixamento Para poder distribuir As luminárias Nesse exemplo A gente mostra o pendente Com essa gambiarra Assumindo Que o ponto Não estava centralizado Na mesa Mas você puxando Faz um charme E desloca ele Para o ponto Que você quer Outro recurso De iluminação Que a gente usa bastante São os trilhos Com spots Dirigíveis Nesse projeto ali Também a gente usou Isso nesses dois Porque o trilho Ele é alimentado Por um único ponto Depois você consegue Colocar quantos spots Você quiser E direcionar Para um quadro Para um quadro Para uma mesinha lateral E ajuda a ir criando cenas Sabe Abajur É sempre bem-vindo Arandelas Luminárias decorativas Porque a iluminação É muito importante Num projeto O conforto Eu acho que é O grande gol final Que todo mundo quer Além da parte estética É o conforto E a praticidade Então a iluminação É muito isso Por exemplo Luminárias de leitura Tem várias Que você coloca Como arandela Na parede Mas liga na tomada Não precisa quebrar E no caso De um imóvel alugado Quando você mudar Você vai e tira da parede E leva para onde você for Você leva a luminária Claro Então a gente usa muito Esses cantinhos de leitura Fazendo iluminações Mais pontuais Às vezes até fixa Na própria marcenaria Ou solta mesmo Ligada à tomada Eu gostei Da palavra gambiarra Num bom sentido É Mas é Uma gambiarra bem pensada Aí é um closet Isso é muito bom Closet aberto Isso está super em alta É lindo A gente atendeu Esse ano E no ano passado A gente veio atendendo Um público de blogueiras E aí entrou Assim essa coisa Do open closet Porque querem mostrar Os seus guarda-roupas E o closet com arara É uma solução Muito econômica Você pode configurar Da maneira que quiser Acrescentando Óbvio Gavetas Móveis soltos Você não vai deixar Tudo pendurado Mas é super econômico E aí também são Aquelas estampas De parede Não é isso? Que a gente está vendo ali Que você coloca Cola na parede Não é isso? Ali é um tijolinho É tijolinho mesmo A gente pintou de branco Às vezes você encontra Até um tijolo Já existente No apartamento Nesse caso A gente quis pintar de branco Porque voltando Aquela base branca Que eu estava falando E nas duas fotos Tem uma coisa interessante Que é obra de arte No chão, né? Solto, né? É isso, assim Muitas pessoas também Quando Principalmente quando Aluga um apartamento Tem essa questão De sair furando tudo Esse ar inacabado Está muito em alta De você apoiar E ir trocando Sabe, gente? Eu acho que A casa tem que ser Experimentada E vivida E movimentada Tem que se movimentar Junto com o morador Pode ser tudo Muito engessado Sabe? Isso aí a gente Está vendo a lousa Lá na cozinha Eu fiz isso na minha parede Eu botei uma parede enorme Como uma lousa Eu acho isso Inserções Muda a poesia Mudou o astral É divertido E quem vai As visitas Podem deixar mensagem É imperativo É, a lousa é legal A gente já usou com pintura Essa que imita Quadro negro Que você escreve de giz E já usamos o recurso Do vidro também Aí aparece um projeto Onde a gente fez Um rolha de vinho Tudo beberam Mas já apliquei também O vidro no frontispício Que é aquele vão Entre a bancada E o armário Da cozinha Você aplica um vidro Por cima do azulejo existente E também escreve Com a canetinha pilô Ali Que é super prática E a gente vê aí O piso também Que ele é diferente Isso é um tapete É um tapete Olha o efeito Que um tapete Pode trazer para o ambiente Então O tapete Além de proteger o piso Ele também dá outra cara E o tapete também É reciclável Não tem casa Sem tapete e iluminação Agora eu estou vendo Em todos os seus projetos Tem uma coisa muito De cimento De tijolo Está na moda Essa coisa mais rústica Uma assinatura Eu também estou observando isso Uma assinatura É Eu acho que o cimento queimado Já vem há algum tempo E o tijolinho Existem vários Hoje em dia Do cinza ao terracota Que é pintado de branco Mais rústico Mais reto O pessoal costuma pedir Gostam Assim Acho que está sempre em alta Cria uma base também Que te permite Incorporar outros elementos E a gente ali Já vê plantas Que você coloca também Para ornamentar É Eu acho que planta Não pode faltar E o grande barato É que aquelas As paredes Obrigada Gila Torte Que me toca Eu me perdi Qual foi esse A planta Ah sim Não é Não, já tem uma aqui Que eu vi Que a Simone trouxe Que a Gina trouxe Que é a Ficus Que eu tenho na minha casa Que eu amo O legal é que Teve uma época Que estava muito em alta Aquelas paredes verdes Planejadas Muita gente colocando Me corrija se eu estiver errada Gina Está certíssimo Muita gente fazendo Aquelas paredes verdes Planejadas E agora o que a gente tem visto São esses vasos soltos Existe um conceito Que é a selva urbana O urban jungle Urban jungle Que está super em alta Eu acho que na Califórnia E joga a nosso favor Na questão da economia O que é isso O urban jungle É você lotar A casa de plantas Em vasos Em vasos Soltos Então você pode estar O tempo todo Reciclando Trocando Exatamente Agora entra o desafio De entender Qual a planta mais apropriada Para cada um Exatamente Exatamente Marcela Os cuidados Gente A Gina Fiusa Vocês devem ter percebido Que ela hoje Deu uma mudada No nosso cenário Aqui do Sem Censura Não é E a gente está aqui Com um jardim De plantas Né Gina Isso mesmo Que você trouxe Exatamente Para explicar Para as pessoas Isso que a Marcela Está falando Quer dizer Dentro de uma casa É possível ter planta Porque o que mais A gente escuta falar E eu escuto muito É a gente dizendo assim Ah eu adoro planta Eu gosto muito Mas eu não tenho Uma mão boa Para planta Existe isso? Existem essas pessoas Que tem esse medo Mas é um medo Infundado Todo mundo Tem mão verde Você precisa Exatamente Seguir cinco fatores Determinantes O primeiro É saber onde você Vai colocar essa planta Isto é A localização Né? A partir da localização Você começa a pesquisar Quais plantas Vão se adaptar ali Localização Significa Tem sol Tem pouco sol Não tem sol nenhum Só tem claridade Natural Não tem nem a claridade Natural Isto é Obscuridade Até para a obscuridade Isto é Luz artificial Você pode ter planta Então esse é o primeiro fator O segundo fator Escolher a planta O terceiro fator É o vaso O vaso Que você vai colocar Eu sou especialista Em plantio De jardins Em vaso Eu faço isso Há 17 anos O jardim em vaso Você tem que Na hora que você escolhe O vaso Você vai escolher Que tipo de hidratação Você vai utilizar ali Né? Vasos de barro Menos Mais hidratação Que vasos De plástico Ou politileno Que são esses aqui Vamos então Aproveitar o que você está dizendo Para a gente mostrar Para o público O tipo de planta Que você trouxe hoje Aqui para a gente Com certeza Vai ser um prazer Então vamos mostrar Essa que está do seu lado Começar pelas de sol Olha só Vamos fazer o seguinte Vamos Eu vou ter que chamar o break Agora que o meu diretor Está pedindo E a gente deixa o pessoal Em suspense Para tentar conhecer as plantas O Sem Censura volta já Estamos de volta Com o Sem Censura de hoje Que está florido Está cheio de plantas aqui E eu falava com a Gina Fiuza Exatamente sobre Cada planta que ela trouxe E ela vai falar Dessas plantas Mas antes Nós vamos a Bruno Barros Para saber O que vocês estão falando Bruno Bora interagir um pouquinho Chegou a hora Que você em casa Gosta Que a sua mensagem Aparece aqui na tela Mas eu quero te perguntar Você já mandou uma mensagem Para o programa de hoje? Ainda não? Então está em tempo ainda Anota aí o nosso telefone Que você pode mandar uma mensagem Via WhatsApp 021-99903-5329 É só você adicionar aí Programa Sem Censura Manda que o pessoal aqui da produção Vai receber a sua mensagem E vai mostrar aqui Na nossa tela interativa Bora ver a primeira mensagem É da Neide Neide Guimarães Parabéns Patrícia Você sozinha faz o show Otimismo de sobra Que alegria Você transmite Da vontade de sair cantando Fernando Veloso Aguari Minas Gerais Que linda Patrícia Melody Já falaram que a sua voz É muito semelhante A voz da Marina Lima Poxa, uma honra A Marina é maravilhosa E uma curiosidade É que a Marina também Tem uma família no Piauí Então vai que, né gente? Giovânia Souza De Brasília Que voz é essa? A Patrícia impressiona muito Tanto como cantora Quanto compositora Parabéns pelas múltiplas vidas Na música Legal Obrigada Valeu Giovânia De Brasília Você em casa Continua participando do programa Pelas redes sociais A gente agora vai continuar Falando de reforma na casa De planta E de tudo mais Conta pra gente aí Se você gosta de uma reforma Ou não Cate Navarro Bruno Barros Então A gente volta com a gente E vamos falar Das plantas Que você estava começando a dizer Essa que está do seu lado Florida Essa que está do meu lado Florida É uma exora É uma planta ótima Para se ter em local De bastante sol Ela floresce Do final Da primavera Até o verão O boom dela É no verão Ela tem várias cores É uma planta Extremamente resistente É utilizada muito Em região de praia Porque Pode parecer engraçado Mas ela gosta Daquele salzinho Que vem no ar Ela gosta disso E é pra ser plantada Em vaso Você pode plantar Em vaso Ou no solo Mas se você Por exemplo Tem uma varanda Grande Ou uma sala Ensolarada Você pode colocar Exora Sem problema Exora 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 Sempre amarelinha Não Você encontra Exora Em tons de laranja Cor de rosa Vermelha e branca É fácil de encontrar Facílima Por isso que ela está aqui Você encontra Em qualquer lugar E vai a pergunta E o custo De uma Exora Não é um custo alto Não é um custo alto Ela é um custo bem alcançável Ela não dói o bolso de ninguém E você vai ter flores Praticamente o ano todo Só que quando chega perto do verão Que ela tem a inflorescência maior E essa aqui do meu lado Linda, linda, linda de morrer Essa é a minha queridinha Ela está no mercado tem pouco tempo Decoradora de modo geral Amam É a minha que eu comentei Essa é o Ficus Lirata Ou Ficus Lira Ela se adapta bem a meia sombra E a local sombreado Com bastante luminosidade Então se você tem uma sala Um quarto, coloca ela assim Junto de uma janela Ela vai ficar bastante feliz E ela cresce Tem umas que são enormes E tem que molhar quantas vezes por semana? Excelente pergunta Estava esperando alguém me perguntar Isso Por quê? Se você usa um vaso de plástico Existe retenção de água Então você provavelmente vai regar duas vezes por semana Um vaso de barro tem menos retenção de água Então você já rega umas três vezes por semana Então E também tem um fator que é muito importante A ventilação do ambiente Se é um local que venta muito Vai evaporar mais rápido Quer dizer, é muito fácil É só tocar a terra com o seu dedo Sentir a textura da terra Que se ela estiver ressecada Você rega ela Mas normalmente Num vaso de plástico Dentro do interior São umas duas vezes por semana E aí você tem que regar em geral Com aquele regadorzinho mesmo Pode bater nas folhinhas Pode Porque também tem essas coisas Ah não, você não pode ir direto Você tem que ir direto na terra Você pode e deve Você rega a terra Rega devagarzinho Até o primeiro fiozinho de água sair no prato Assim você sabe que você atingiu todas as camadas de solo E fazer uma chuvinha na planta Ela vai te agradecer bastante Vai tirar a poeira Isso vale para a orquídea também? Ai, boa pergunta, né? Tá linda, né? É orquídea Orquídea só na folha Só na folhagem Borrifando uma vez por semana Molhar a flor da orquídea Ela não gosta não Não, ela vai manchar Ela vai ficar toda manchadinha E a orquídea Ela tem um tempo de duração? Então, são milhares de espécies de orquídeas Na primavera até o iniciozinho do verão A falianópolis é a da estação E ela dura A floração dura dela Dura em torno de três a quatro meses Uma floração Aí o que acontece que me deixa doida As pessoas terminam a floração Jogam a planta fora Entendeu? E a planta está aqui, ó É só cuidar dela Que ela vai rebrotar novamente Ela vai continuar florindo Ela vai Exatamente Ela vai reflorir todos os anos Aqui no Rio de Janeiro Tem uns bairros Que é moda Quando você Enfim A sua orquídea murcha Perde a flor Você doa para o condomínio E o condomínio põe na árvore da rua Nas árvores da rua E as árvores ficam Começou essa moda Com uma senhora na lagoa Que ganhava muito orquídea E ela decidiu Que ia plantar na árvore Em frente ao condomínio dela E aí foi o boom Existem ruas Que são assim Todas as árvores têm orquídeas Gina, e essa aqui agora Que está do seu lado Que na verdade A folha tem várias cores Esse é o cróton Essa espécie aqui Tem vários tipos de folhagem dela Essa é uma folhagem Que ela é compridinha E retorcida Vai do tom do verde ao vermelho Ela se adapta muito bem Ao sol e à meia sombra O que é a meia sombra? Parte do dia com sol E parte do dia com bastante claridade Gosta de vento? Gosta de vento Gosta E essa daqui? Essa é a outra querida Das decoradoras em geral É a zamioculca Ela é perfeita para interior Ela não precisa de luminosidade natural Ela se adapta muito bem A locais com luz artificial Ela é também chamada de zazá E é uma planta que tem uma beleza Tem um brilho na folhagem Que é dela, natural E combina muito bem nos ambientes Você falou uma coisa Isso eu não sei como é que está assim Porque as lá de casa não ficam tão bonitas Como essas As plantas estão brilhosas Estão com uma vida Tem um segredo? Tem um adubo? Alguma coisa? Uma maquiagem que você passa? Lembra da minha história da mãozinha? Localização Escolha da planta Escolha do vaso E cuidado No cuidado está A hidratação A adubação Um defensivo natural Para que nenhuma praguinha se aproxime dela E você manter a folhagem realmente limpa Existem produtos no mercado Que você pode aplicar com borrifador Que limpam, tiram a poeira das plantas E esses adubos, onde é que você compra? E o último dedinho É amor pelas plantas Se você tem amor Se você tem carinho pelas plantas Você vai ter sempre elas bem viciosas Você encontra isso em chácaras De modo geral Existem vários garden centers Hoje em dia no Rio de Janeiro Começa ali de São Conrado Vai até Pedra de Guaratiba Tem muita coisa legal Muitos produtores Muita novidade no mercado E tem pelo Brasil todo E tem pelo Brasil todo Minas Gerais É, Minas Gerais é famosa pelas frutíferas Exatamente O sul brasileiro também Maravilhoso Exatamente O nordeste com as suas próprias plantas E peculiaridades A gente tem que falar Porque o centro-oeste Enfim É um Brasil tão maravilhoso Com tantas plantas possíveis Então eu acho que a gente pode dizer Encerrando essa entrevista com você Gina Que você tocou no melhor Quando você falou do último dedinho Porque pode ter tudo isso Mas se a gente não tem amor No tocar a planta Não é isso? Tem gente que conversa com a planta Sim, com certeza Exatamente E isso vai fazer toda a diferença Para aquela planta A planta te traz aconchego A planta te traz calma Ela é natureza Ela é vida No momento que você está regando No momento que você está tratando dela Você limpa o seu cérebro O cérebro dos problemas Você muitas vezes tem até a solução Para uma coisa que você não está conseguindo resolver Ter planta É você estar perto Daquilo que a gente nunca deveria ter se afastado Que é da natureza Tenho até uma poesia de Rubens Alves O início dela Ele fala Que ele tinha certeza Que Deus era um jardineiro Porque no paraíso Ele não construiu templos Ele construiu jardim Então isso aí a gente tem que manter na memória E ficar bem sempre junto da natureza É E o Brasil, gente É repleto de jardins, né? Só a nossa floresta amazônica Com toda aquela variedade de plantas e árvores Já é um grande presente E um grande orgulho para os brasileiros E aí eu vou para você, Simone Borges Você faz tudo isso Que a gente já ouviu aqui nesse programa E mais um pouco E mais um pouco Você cuida da casa com todos esses detalhes? Eu cuido da casa em todos os sentidos Inclusive, como a Patrícia falou Até da água sanitária eu gosto Então vai de tudo Eu acho que a gente é movido ao amor Eu acho que o que a Patrícia falou E a Gina falou agora no final O amor move tudo E por isso que eu faço obras também Cuido da minha casa Porque eu acho que quando a gente tem isso dentro da gente Tudo funciona Funciona perfeitamente É só cada um ceder um pouquinho Não dá separação Mas a gente chega num denominador comum Porque a energia que o final nos traz Essa mutação do seu lar De onde você vive É tudo de bom É muito bom Simone Então eu nem penso E aí vamos às perguntas A gente já ouviu a Marcela falar Que é possível fazer várias mudanças em casa Transformar o ambiente de forma barata A gente ouviu agora a Geni falando Que as plantas fazem isso muito bem no ambiente E aí eu pergunto a você Que diz que gosta de obra Eu não gosto de obra Mas eu respeito quem gosta Que gosta de obra Ela quer ser casada Você faz como? Quer dizer Eu sou casada Eu tenho uma ideia ótima Fala só Como é que você faz as obras em casa? Que tipo de mudanças você já fez? Por exemplo Pequenas e maiores? Já me identifiquei em todas as possibilidades aqui Já fiz uma obra muito grande Já fiz uma obra muito grande De estruturar o mesmo De mudar tudo Jogar um apartamento no chão Onde eu moro O apartamento virou um campo de futebol E eu reconstruí o apartamento inteiro Realmente é uma obra muito mais trabalhosa Muito mais pesada Muito mais desgastante Mas aí você não ficou lá morando, né? Não Eu ia todo dia na obra Fiscalizava e tudo Até porque Você tem que sempre estar junto Olhar para ver se aquilo mesmo Se não é Porque mesmo tendo um arquiteto Um engenheiro Um mestre de obras juntos Eu acho que a gente tem que olhar Tem que estar sempre Eu gosto de acompanhar Eu realmente gosto de acompanhar E tem uma outra casa Minha casa de praia Tem uma casa de praia em Angra E essa é toda feita por mim E eu não joguei abaixo Ao contrário Eu reaproveitei tudo Que eu podia aproveitar na casa E aproveito até hoje Inclusive estou em obra lá E assim Eu faço sempre pequenas coisas Vou fazendo E vou aproveitando E vou botando uma iluminação Mudando um abajur de lugar Botando uma planta Num lugar diferente O jardim Eu tenho que chamar A minha querida amiga de anos A Gina Porque como ela disse As plantas têm O cantinho certo Para elas florescerem Mas o restante O que dá para eu mexer Eu mexo em tudo Em tudo E você também acha Que a participação da família É importante? Por exemplo Também é daquelas Que tem as fotos da família Na parede Que tem objetos assim Porque a gente ouve Muita gente dizer Que hoje Ah não A minha decoração hoje É toda com a família Não Eu tenho Eu não tenho assim Em todas as casas Em todos os lugares Não tenho isso Até porque aí Há uma discordância Com o marido Ah, eu sabia que tinha tempo Aí Mas eu gosto Eu gosto de botar Dentro do possível Eu coloco sempre Uma foto da família Em algum lugar Não sou daquelas Que enchem de porta-retrato Não faço isso Você sabe que eu também Não sou grande fã De encher de porta-retratos E tenho uns recursos Legais hoje em dia De você destinar Uns cantinhos especiais Para isso Exatamente A gente usou A gente fez Num projeto recente Usando gradil De obra Uma malha metálica Pintamos de branco E inclusive Te permite Ir reciclando E mudando de lugar Exatamente E incorporando Cada hora Uma coisa diferente Então Um pouco Similar à cortiça Que você vai ali Dando os seus pins Só que é com a malha Isso também é um recurso Super barato Pequenos detalhes Que você está sempre mudando A sua casa E eu gosto disso Acho que a renovação Faz bem para a gente Escrevi uma crônica Um tempo atrás Falando disso Que ela se casava Não tinha nada As pessoas querem casar Com a casa absolutamente pronta Comprando tudo E às vezes o casamento É isso também A relação é isso A casa A tua casa É essa construção Comprei um abajur Não vou me separar esse ano O outro Poxa Eu acho que mais do que isso Melhora Porque anima Você botou um quadrinho No teu quarto O sexo esse mês Vai ser ótimo Esse quadro me ajudou E vai cada momento Está enfrentando uma dificuldade Nasceu um neném Arruma um quarto Compra uma cadeira E você dentro de casa Você sente a necessidade Às vezes você coloca Coisas que já vêm prontas Um projeto de arquitetura Vem todo ali Tudo delimitado Mas o que acontece? Às vezes aquilo ali Com o passar do tempo Você vê que não te serve Você poderia ter feito De um outro jeito Ou a questão da funcionalidade Exatamente A questão da funcionalidade É tudo numa casa E eu acho que hoje Também está acontecendo Um fenômeno interessante Que é o que a gente chama De minimalismo Não é? É você na verdade Não querer Você na verdade Não querer tanta coisa mais Para você ter trabalho O menos é mais O menos é mais Exatamente Você tem que limpar Tanta coisa Guardar tanta coisa Aí você tem menos Mas aquele menos Tem um destaque Não é? E aí você faz Com que a sua casa Fique diferente E tem também Outro detalhe Pessoal Aquele móvel Que foi da sua avó Que de repente Ganha um grande destaque Não é meninas? Exatamente Dentro da sua casa Junto com os outros Móveis que você tem Está certo isso Marcela? Perfeito Eu acho que é Os móveis Que tem valor afetivo Valem mais Do que todos os outros Com exceção Daqueles que trazem O conforto junto Que aí também É o outro fator Indispensável Que a gente sempre frisa E muito engraçado Ter indo para esse lado Da questão Da movimentação Da casa Porque cerca de um mês Atrás eu dei uma palestra E o tema Era a sua casa em movimento O tema fui eu que escolhi Porque eu de fato Acredito muito nisso A gente está em constante mudança Os filhos chegam Os filhos se vão Um novo hobby aparece na vida E de repente Você tem que encontrar Um lugar para Armazenar um equipamento novo Ou uma coleção nova De alguma coisa Que você começou a admirar E a casa tem que Se permitir Essa experimentação E essas alterações Junto com o morador Porque senão Vira vitrine De loja Você quer ver um exemplo Clássico? Você tem a questão também De às vezes você mexer Num canto Você está tudo direitinho E tal Aí você mexe nesse vaso ali Agora eu vou ter que mexer Em tudo Isso já aconteceu com você? Várias vezes Já, já A gente começa Agora mesmo Na minha casa em Angra Foi um problema De infiltração E da infiltração Eu passei Para uma cisterna Da cisterna Eu virei Para tirar Mudar o jardim todo E aí você vai No jardim Eu já estou aqui Não custa nada Mas eu vou puxando a outra Esse é aquele famoso Jaque O jaque que nos acompanha Exatamente Vai, vai, vai Vem cá De cirurgia plástica A pessoa botou o peito novo Aí ficou bonito Aí quando olha no espelho Ah, essa barriga não está boa Aí mexe na barriga Aí olha Esse nariz não está combinando Com essa barriga E aí é uma loucura É a forma geral Mas essa questão Que ela fala do movimento É interessante Porque nós estamos O tempo todo em movimento E a nossa casa É o reflexo da gente E ela tem uma importância enorme Porque quando a gente Cuida dela A gente de certa forma Está cuidando da gente também Não é verdade? Quem não cuida da casa Não se ama A casa está ligada Diretamente a você Ah, concordo plenamente Eu acho que casa é a gente É o reflexo da gente E a gente às vezes A gente fica pensando na casa De arrumá-la para receber as pessoas Eu acho maravilhoso Receber as pessoas Mas eu acho importante A gente receber a gente mesmo Não é? Que a gente tenha uma casa Em que a gente se sinta bem A casa tem que ser O seu lugar favorito no mundo Com certeza Lugar de paz Lugar de conforto E se sentir bem ali Viajar é bom Mas aquela sensação Quando você chega em casa Fazer uma pergunta geral Para todo mundo E tem que ser rápida a resposta A gente está no final Não, mas é uma palavra Definir casa ou lar Em uma palavra Alma Alma Amor 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 Família Aconchego Tudo isso junto Então, gente Eu vou até convocar vocês A escutarem uma música minha Chamada Faxina Geral É mesmo? É não aqui Lá no Spotify Que fala disso Dessa geral Então, já que você falou Em Faxina Geral E a gente vai lembrando Da nossa casa com isso tudo A gente vai pedir a você Para que você encerre Da melhor forma possível Esse programa hoje Que se tornou a casa De todos nós Não foi não? Gente A casa de vocês A nossa casa Dos técnicos que estão aqui Patrícia, obrigada Pela sua presença Muito obrigada Posso falar só um negocinho Rapidinho? Rápido Nosso cenário Que também é parte da casa Também é parte da decoração Que o cenário está sendo feito No Teatro Rival Pelos alunos do EAV No Parque Laje Os alunos da Isa Valente E do Rogério Magalhães No curso Luz e Sena Estão construindo um cenário Que vai ser a minha casa Por um dia no Rival Gente, eu quero agradecer A todos vocês Gina, parabéns Pelo seu belo trabalho Com as plantas Muito obrigada Eu gostaria de convidar Aqueles que querem entender Um pouco mais de planta Na Associação de Amigos Jardim Botânico Existem vários cursos lá Disponíveis De jardinagem Orquídea Paisagismo E assim lá Vocês podem descobrir Um pouquinho mais Obrigada Simone Obrigada pela sua participação Eu que agradeço A oportunidade de estar aqui Muitas obras para você E Marcela Obrigada também Muito obrigada pelo convite Isso Bruno Baus Amanhã tem mais? Hoje acabou Acabou Que pena Mas ele continua Ele continua Mais um pouquinho Na internet É o bloco Que você já conhece Exclusivo Na internet Com mais interatividade Hashtag Sem censura Mas se você não tem internet E termina aí na TV Até amanhã Isso Gente Amanhã nós voltamos Com um programa especial Pelo dia da Consciência Negra Dia 20 de novembro É às 5 da tarde A gente espera por vocês Quem puder Confere a gente lá No Facebook Que nós continuaremos Vamos lá Patrícia Melody Bom Dessa vez eu vou mostrar Uma interpretação De um grande compositor nordestino Chamado Zé Ramalho É aquela que fere Que virá mais tranquila Com a fome do povo Com pedaços da vida Com a dura semente Que se prende no fogo De toda a multidão Acho bem mais do que pedras na mão Dos que vivem calados Pendurados no tempo Esquecendo os momentos Na fundura do poço Na garganta do poço Na voz do cantador É virar com a guerra A terceira mensagem Na cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fé Que começa a devorar Acho que os anos irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia De sairmos do poço Na garganta do poço Na voz do cantador Do notce Do notce Do notce Do notce Patrícia, nós já estamos no Facebook. Eu quero agradecer aos dois músicos que acompanharam você nessa tarde e abrilhantaram aqui o nosso programa hoje. Mas queria antes pedir só o seguinte, Patrícia, qual o nome desse instrumento especificamente que ele está... É um cajón, é um cajón. O Elson é um baterista, é um grande baterista, nosso cáforo, mas hoje ele vem minimalista. Ele fez uma reforma na casa dele. Fez uma reforma. Aí trouxe só o cajón. E aqui do outro lado é a Alexandre Rabelo, que é responsável pelo baixo, pelos arranjos e pelas percussões do show também. Ou seja, eles formam a casa com você. É, é isso aí, a nossa casa, que está rodando, essa casa está rodando e vai ser no rival a nossa casa no dia 21, às 19h30. Venha para cá, Patrícia, vamos continuar falando. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Obrigada. A gente estava falando, e o Bruno foi muito feliz quando fez as perguntas para vocês sobre o que significa casa, né? E eu pergunto a você, Marcela, é muito comum de você ter pessoas que não se sentiam bem numa determinada casa e até não entendiam por quê, e bastou que você desse alguns toques ou algumas mudanças, e isso já fez a diferença no humor das pessoas? É muito comum o medo de errar, né? Eu acho que, em todas as áreas, quando você pisa num território desconhecido, você nem sempre se sente confortável de arriscar. E, quando as pessoas procuram a gente, vem com muitos questionamentos, se pode, se não pode, se isso é certo, se isso é errado. E, às vezes, o que vale é você colocar aquilo da forma que te faça se sentir bem. E isso já ressignifica tudo, porque a pessoa entende que ela pode posicionar... Gente, você acredita que tem gente que pergunta como o livro tem que estar na mesa de centro? Gente, o livro é para ser lido, é para ser mexido, é para você... Agora coloca aqui, outra hora você coloca ali. Claro que tem umas regrinhas, às vezes, de disposição de quadros e objetos, imobiliário, mas a gente busca trazer essa liberdade para o cliente. Eu acho que essa liberdade gera esse conforto no final, sabe? Essa satisfação de que, meu Deus, a obra vai acabar e eu vou continuar vivendo, mudando, modificando e vou seguir aqui sozinho, nessa casa, com a minha família, né? Com certeza. Eu acho até que... O dia a dia vai sair do lugar o livro. Tem que sair do lugar, fala, Simone. E eu acho até que essas obras acabam, essas mudanças, não vou falar em obra, porque obra dá um ar muito maior do que na realidade é, né? Pode dar uma impressão errada, mas essas mudanças até unem as pessoas, porque a casa fica mais aconcheguante, mais gostosa, e as pessoas, a família vibra junto, né? Com aquela mudança nova, com toda aquela energia que veio. Então, isso é muito bom. Ô, Simone, você já teve que refazer alguma coisa? Já tive que refazer. Chegou na hora, pronto, não rolou. Já, mas assim, de dar errado por dar errado mesmo, de pedreiro fazer errado, medir errado. Mas assim, de que eu não gostasse, não. Assim, mesmo que eu não tenha ficado perfeito para mim, eu tento, através de um abajur, de uma planta, de um porta-retrato, de um objeto qualquer, tento mudar aquilo tudo, mudo tudo de lugar. Daqui a uma semana, mudo de novo, e você vai acostumando. Ela parece minha mãe, minha mãe mudava os móveis de lugar toda semana. É assim que funciona. E essa energia vai mudando de acordo com a gente, com a nossa casa. Bruno Barros, será que o pessoal de casa também muda muito? Vamos ver? Bora ver. Ana Braz, ela ama as plantas, especialmente as flores. A casa dela é repleta de plantas. Valeu, Ana. Ai, que bom, né? Cláudia Lisboa, Marcela Bacelar, arrebenta nos projetos. Amo. É a Cláudia Lisboa astróloga? É, eu fiquei pensando. Angélica Nogueira, Niterói, Rio. Boa tarde, acompanha a carreira da Patrícia Melody. E a obra-prima dela, a obra dela, prima pela qualidade musical. Você está falando de obra, fez um trocadinho. Tem Teresina aí, ó. É, com Teresina, está aqui comparecendo para ver Patrícia. Um beijo da Aparecida, da TV Antares, lá de Teresina. Valeu, Aparecida. Rodou Ademir Souza, Niterói. Viajei nas citações sobre reformas e construções. Ah, meus tempos de faz tudo, azulejos, pinturas. Valeu, Ademir. Leonardo Costa, Rio de Janeiro. Plantas dão vida e transformam a energia de qualquer ambiente. Parabéns, Gina Fiusa. Suas dicas são incríveis. Mas tem uma coisa também, né? Você tem que querer ter a planta e ter disponibilidade para você... Enfim, se você viaja muito, você tem que pensar numa planta que não pode... Encara. Gina, o que você fez na minha casa agora, Gina? É, peraí. Na casa dela, que ela viaja muito, tem plantas permanentes. Mas não seria o ideal. Planta permanente é agora o novo nome para planta de plástico. Exatamente. Mas você tem ações que você pode fazer na sua planta para que ela se mantenha hidratada por um período, não é um período longo, e que você pode viajar e ela vai ficar ok. Tem como fazer isso, né? Tem gotejadores que hoje em dia são vendidos em garden centers, né? Que você coloca uma garrafa pet, ele vai gotejando ali, mas ele tem um tempo de durabilidade. Então, você tem que pensar no tempo seu de viagem, né? Agora, Bruno, dá trabalho? Dá, mas levantar, acordar de manhã e escovar os dentes também dá trabalho, né? Você tem que estar disposto àquilo, né? Viver não é uma coisa muito fácil, né? Então, você agregando a planta à tua vida, né? Eu te garanto que vai te facilitar toda uma existência, né? Boa. Mas você sabe que as plantas permanentes, artificiais, eram o terror dos arquitetos e os decoradores, né? No geral, a gente não é muito fã. Hoje em dia, existe uma variedade tão grande de cada vez mais próximas da realidade, que dependendo do local, se vai botar lá no alto de uma estante um lugar que é mais de difícil acesso, eu acho que vale. Eu comecei a aceitar com muito mais... Um quarto que não tem luminosidade nenhuma e o teu cliente pede uma parede viva, uma parede verde. E traz o astral, né? E traz o astral, por quê? Porque é verde, né? A cor verde. E hoje, essas plantas são perfeitas, que parecem naturais. Se você vai numa loja legal, assim, de uma boa design, você consegue... Ah, um bom fornecedor de plantas permanentes, você encontra plantas que você não acredita. Você tem que tocar para ter certeza que não é verdadeira. Bruno, vamos lá? Mais alguns? Marconi, Feira de Santana, Bahia. Boa tarde, sem censura. É possível reduzir a temperatura da casa com plantas? Ih, boa pergunta. Sim. É possível reduzir a temperatura da casa com plantas. Se você tem laje, você pode colocar um teto verde, um gramado numa laje, já reduz a temperatura da casa, né? É assim, a planta em si também ajuda. Existem espécies que ajudam a despoluir o ar, né? Isso, para lá de comprovado pela NASA, né? Então, você pode ter plantas em casa que mantêm o teu ar dentro de casa mais puro. É verdade que tem planta que pega, ou isso é uma superstição, energia da pessoa, né? Assim, minha avó falava, ai, e secou a planta. Ah, tem. Então, eu assim, eu, energia, eu acredito que energia seja uma coisa física. Não tem nada a ver com a tua religião, né? E eu acredito que tem plantas que te sustentam, sim. Eu, Gina Fiúza, acredito nisso. Pode ser que... Gina. Eu já tive algumas experiências assim que me provaram isso. Gina, me fala, tem alguma planta assim, por exemplo, cacto não pode pôr dentro de casa? Por que não? Pois é, tem gente que fala isso porque é uma teoria dos mexicanos, tem as pessoas que tem cacto, só em do lado de fora. E samambaia? Sim. Porque não pode botar em nenhum lugar que você vai ficar embaixo, porque a samambaia... Não, aí isso já é mito. Já é mito, né? Então, tá bom. Mas, por meio de dúvidas, eu não coloco. Não, 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 isso já é mito, já é mito. A samambaia pode ficar em qualquer lugar, então. Pode ficar em qualquer lugar, cacto. Porque cai para baixo, ela é cheia de ventosinha embaixo. Patrícia, na realidade, o cacto, o ideal dele é ficar mais próximo do que ele gosta, do sol, da pouca umidade. Mas você pode manter em um lugar bem claro um cacto, controla a umidade e ele vai ficar muito bem. Então, tá bom. Você falou da samambaia. A samambaia virou moda agora, né? É do tempo, assim, quando eu era criança, a samambaia era o que tinha. O jardim era feito de samambaia. É a moda. A moda também está nas plantas. Está, está bem. Então, espada de São Jorge, samambaia, foram negadas por muitos paisagistas por muitos anos. Era cafona. Era cafona. Aí, chegou um paisagista e disse, eu vou colocar samambaia no meu trabalho, entendeu? Vou colocar espada. Então, usou... Como ele está usando isso, né? Então, a moda voltou. Agora, Gina... Mas eu uso a planta ideal para o local, eu não fico... Agora, Gina, as pessoas também têm que ter conhecimento das plantas que colocam em casa, porque tem algumas que causam alergia, não? Tem algumas que causam alergia. Soltam uns líquidozinhos, enfim... Exatamente. Tem algumas que causam alergia, tem algumas que são tóxicas mesmo, para criança e para animais. Por isso que o que eu aconselho é pesquise o seu local e pesquise as plantas que funcionam ali e, nessa pesquisa, você já vai detectar o que é venenoso, o que é tóxico, o que não deve, né? Uma casa com criança e com animais, existe uma série de plantas que você não pode utilizar. Exemplo. Exemplo? Asa miocuca. Ah, essa daqui não poderia. Ela não poderia utilizar em uma casa onde tem animais que possam mordê-la. Se ela está em um vaso alto que o animal não tem acesso, não tem problema nenhum. Mas, se o animal tem acesso, se ele morder, ele não vai morrer, mas ele vai ter uma toxidade. Vai passar mal. Sim, sim. Existe uma série de plantas que podem causar algum tipo de toxidade, né? Mas existe também um mundo de outras plantas que não causam absolutamente nada. O importante é você estudar, é você pesquisar aquilo que você quer para aquele local. Eu me lembro que, quando eu era pequena, eu morava numa casa com muitas plantas e uma delas, eu gostava porque ela quebrava, né? E saía um liquidozinho branco. E eu fazia até escondida. Tinha uma colinha. Uma colinha. E a minha mão ficava vermelha, inchada. E aí eu queria esconder da minha mãe. Imagina, né? Olha, você está com a mão toda vermelha, como você vai me esconder? Você vai me mexer na planta. Ela só sabia que eu tinha mexido na planta. Ela teve que tirar a planta de casa, porque vira e mexe, eu ia lá e abria, porque eu achava engraçado sair, aquela seiva. Aquela seiva. Saía ali. Exatamente, exatamente. E é uma coisa curiosa para a criança. Então, tem que tomar cuidado mesmo, né, Gina? É muito importante prestar atenção na planta e onde ela vai ficar. Assim, por exemplo, eu executei um paisagismo, tenho alguns anos, numa escola infantil. De zero a seis anos de idade. Era o máximo, né? Então, tudo foi muito estudado, porque não podia ter nenhum nível de toxicidade ali. Se a criança, engatinhando, quisesse pegar uma folha e morder, não ia acontecer nada. É importante. Bruno, tem mais comentário? Marli, Salvador Bahia. Gostaria que a Gina falasse sobre as suculentas na decoração. Então, Marli, suculenta é a grande moda do momento, né? Você pode ter suculentas montadas de várias formas, né? Em arranjos, mini jardins, em terrários. O cuidado com ela é um cuidado simples, bastante luz. No entanto, você tem que cuidar muito da hidratação. Você vai hidratá-la pouco, tá? Você vai borrifar uma vez por semana e esquecer água com ela. Porque ela mela com muita facilidade com o excesso de água. Beléa Vargas, Brasília, Distrito Federal. Ela quer saber onde encontra a chaya. Então, não sei te dizer em Brasília, onde encontrar. Não sei. É difícil, assim, de achar? É, não é fácil. Eu te aconselho a ir num bom Garder Center de Brasília e perguntar a eles como eles podem fazer para importar, para trazer para ela, né, de algum lugar. Defensivo natural? É, a Dijane, lá de Olinda, Pernambuco, quer saber do defensivo natural. Então, a gente pode utilizar como defensivo natural, isso é inacreditável, água com sabão de coco. Jura? Olha, gente. É um defensivo natural, foi utilizado por muitos anos em hortas. Você fazia aquela água de sabão de coco e jogava na horta para eliminar praguinhas. Um outro defensivo natural, existem, eu não tenho como te dar receita agora aqui, Dijane, mas é pimenta, alho e também sabão de coco. Existem vários defensivos naturais, você não precisa utilizar nada químico no teu jardim, tenha certeza disso. Tem mais, Flávio? Não? Ficou aí? Rodou, tem. Vamos ver. Rodou? Isso. Paulo, Rio de Janeiro, boa tarde. Sem censura, programa ótimo como sempre. Quero saber da Gina, se existem mesmo plantas boas para se ter no quarto. Então, é outra história que acontece. As pessoas dizem que não pode ter planta no quarto porque ela vai absorver o seu oxigênio. Existem várias plantas que você pode ter no quarto. Palmeira rafis, ficus lirata, costela de adão, são plantas de interior, você pode ter as ameoculca. O que eu aconselho nessa nova onda que vem por aí, que a Marcela falou, da Urban Jungle, é você não trancar as portas todas e as janelas, deixar sempre o mar circulando. E vai dar tudo certo, sempre dá certo. Leonardo Dias, aqui do Rio, adorei a simplicidade, a simpatia e a sinceridade da Simone. O programa está de parabéns. Olha isso, Simone. Bruna, do Rio de Janeiro, muito bom o programa de hoje. Decidi fazer obra na minha casa toda. Obrigada, obrigada. Valeu, Bruna. Ficou estimulada. Se arrisque. Ficou estimulada. Olha, e assim, e assim, eu acho que com esse comentário... Simone influenciando, né? Com esse comentário, eu acho que a gente pode encerrar aqui a nossa participação no Facebook, né? Nós chegamos a estimular alguém, hein, Patrícia Mello? A fazer obra em casa. Olha que maravilha. Mexeu nas bases. Isso, exatamente. Gente, eu quero agradecer a vocês todos. Muito obrigada pelo convite. O que serve aqui na internet também, tá bom? E a você, Bruno Barros, também. Amanhã nós estamos juntos, né? Obrigada. Até amanhã. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada. E pensem na reforma de casa, né? Nas plantas. É sempre bom a gente mudar. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de